Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Stardow Valley, nossa fazenda da praia. Lembrando que a gente tá no primeiro ano do outono, tá? Na verdade a gente tá no primeiro... na verdade a gente tá no outono do primeiro ano, agora foi certo. Deixa eu ver o que a gente vai fazer hoje, que a gente tem a missão dos insetos, vocês deram várias dicas sobre como fazer essa missão mais rápido e eu tô conseguindo até em dois dias, acho que eu fui, já consegui 54 carne de inseto, então tá indo bem até. O que eu faço com esse mel? Vou guardar aqui, depois eu vejo. Deixa aqui, tá, deixa eu começar aqui pelo lado, essas coisas aqui tão produzindo. Deixa eu vir aqui, ó, vocês deram uma dica, já é o segundo episódio que dão essa dica e eu esqueço de falar dela, completamente esqueço de fazer, que é que a gente pode usar cogumelo comum pra fazer essas sementes aqui do outono. Então a gente só tem que colocar ali que vai ficar produzindo as sementes. Então eu vou ver se faço isso o dia todo. Eu não sei se dá tempo da gente plantar ainda, porque eu não sei quantos dias são pra aquela semente ficar pronta, não lembro, sinceramente. Então se vocês souberem, deixa aqui nos comentários pra mim. Deixa eu colher esses oxicocos. Vim aqui embaixo, cuidar das galinhas já também. Os galinhas tudo dentro, ter casca da chuva. Enquanto isso, a gente vai pedir pra vocês, é claro, não esquecer de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixe comentários. Isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? Não esqueçam que eu tô fazendo live lá na Twitch, o link tá aqui na descrição pra vocês. Então me sigam por lá, me sigam também, me sigam não, entrem no Discord do canal. Que cada vez que é lançado um vídeo novo, cada vez que eu começo uma live, tu é notificado diretamente por ele. Então não esqueçam de entrar lá. Eu tenho milho aqui nesse troço e no outro episódio eu não levei o bagulho do milho, porque eu não tinha e eu não vi. Ai, eu sou muito distraída, Jesus amado. Mas, né, gente, o que que eu ia falar? Leve em consideração que eu estou meia mal dos olhos ainda. Tô usando colírio agora, tô... Tô esperando pra fazer um óculos novo também. Então, complicado, né? Eu até tinha comentado sobre isso, né? O que deu em relação ao meu óculos foi que realmente a minha última oftalma, ela colocou o grau errado pra mim. Eu preciso de óculos pra longe e ela colocou pra longe, mas colocou pra perto também. E ela colocou um grau muito elevado e por isso me deu tanto problema. Eu tive que voltar pro meu óculos antigo, mas já vou refazer o outro óculos agora. Vou logo em seguida, acho que já chega. Deixa eu vir aqui. Olha, tá dando bastante semente, bastante semente. Aquela deu três, essa deu dois, tá com bastante até. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. Então, eu posso levar um desses milho pro centro comunitário, que o outro eu... Ai, eu não prestei atenção. Jurava que eu não tinha milho. Tá, o que mais que falta pro centro comunitário? Falta o vinho, que aquele troço não fica pronto nunca. O milho, que aqui é o já da estufa, ok? Aqui falta coisa do inverno, eu não tenho o que fazer. Que um peixe. Cofre falta vinte e cinco mil. E o mural de recados, acho que qual que mais falta? Que falta as farinhas. Falta a ameixa selvagem, que é o que eu vou ter que levar. E a trufa. Ok, deixa eu ver o que eu tenho de ameixa selvagem. Eu tenho treze ameixas selvagens. Talvez, com isso daqui, já dê o suficiente do que eu preciso ali pra aquela parte. Que mais que me são eu tenho? Tá, nada de interessante. Deixa eu pegar aqui essa amora e essas bombinhas, porque eu vou ir de novo... Ai, eu vou levar esse... Que anel que eu tô usando? Tá. Eu vou levar esses anéis pra gente vender lá na Guilda dos Aventureiros. Que ela é bem... Não que seja importante, mas é bom porque a gente tem um pouquinho de lucro a mais ali com isso. E falando sobre a Guilda dos Aventureiros, eu fiz um vídeo que saiu na sexta-feira. Tudo sobre a Guilda dos Aventureiros. Eu explico detalhadamente tudo ali sobre a Guilda dos Aventureiros. Pra que ela serve, né? E tudo mais. Então, não esqueçam de ir lá e ver esse vídeo que é bem importante. Principalmente pra quem é iniciante aqui no jogo e quer saber como faz certas coisas. Aquele vídeo vai te ajudar bastante em relação à Guilda dos Aventureiros, tá, gente? Então, não esqueçam de dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver se tem alguma missão. Aqui tem. Tem uma missãozinha. Ah, é pra pescar eu não quero. Nossa, vai dar um dinheiro bom. Só uma híbrido pega aonde? Rio, outono e inverno das 6h às 7h. Então, eu posso pegar tanto hoje quanto com amanhã. E o tempo é qualquer um. Então, eu vou aceitar até essa missão. E como é só tentando manter a arte da pesca viva, a gente ainda fica com os peixes. Então, eu posso vender e vou ganhar 300 de ouro. É uma missãozinha boa. Deixa eu vir aqui, então, colocar esse... Esse milho, falta só as coisas de inverno. Então, é o que vai faltar. Opa, não é esse. Não, nesse daqui falta o vinho. Não falta nem o inverno. Então, a estufa a gente vai conseguir terminar ainda no outono. Pelo andar da carruagem. Outra piada. A gente já não tinha ganhado um. Ixi, o bichinho vai me bugar. Deixa eu passar, querido. Obrigada. A gente tem mais... Não, não tem mais nada. Tem que fazer aquela missão dos insetos. Essa missão é bem chatinha, mas fazer o quê? Eu tenho... Tenho pouca isca. Deixa eu pegar esse aqui. Passar aqui no meio. Ah, eu vou passar ali no spa também, para ver se tem alguma coisa interessante. Eita. Ó. Um livrinho para a biblioteca. Ah, seria interessante eu fazer um vídeo sobre esses livros, vocês não acham? Lendo ou explicando, não sei. Seria interessante, eu acho. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Bom, aqui não tem nada. Ó, tem uma coisinha aqui. Ó, peguei outro livro. Vai explicar para que servem esses livros e tudo mais, eu acho que seria interessante. Principalmente para quem é iniciante. Ai, ai, ai. Coça, 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 coça. Tag dos aventureiros não abriu ainda, então eu vou tentar ir matando esses insetos que eu tenho que matar. Eu vou pausar aqui a gravação para não ficar ocupando muito do tempo aqui. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, voltei aqui. Consegui pegar só 21 gosmas, né? Gosmas não. Carne de inseto. No total a gente ficou com 75, né? Então falta mais 25 para a gente poder entregar para o Willy. Pá, achei. Achei que tinha visto uma fruta aqui, achei uma ameixa. Então falta 25. Provavelmente amanhã eu vou lá na mina de novo para ver se eu consigo pegar mais. Hoje apareceu muito pouco inseto, muito pouco inseto mesmo. Até achei aí que estava meio bugadinho, porque olha... Foi difícil a coisa. Deixa eu colocar isso aqui. Colocar esses dois aqui. Guardar esses itens. Guardar esses geodos. Ó, o vinho ficou pronto também. Deixa eu colocar esse aqui aqui do lado. Ah, eu não coloquei para fazer semente. Achei que tinha colocado. Tá meia noite. Deixa eu pegar esse vinho aqui de mirtilo. Pegar essas coisas aqui também. Vou colocar acho que para fazer paliali. Eita, tem. Ok. Pegar mais cogumelo comum para fazer mais sementes. Essas aqui eu vou colocar aqui. O vinho. Deixa eu guardar um pouco de vinho. Como esse aqui de mirtilo, eu vou guardar para... Dar de presente para alguém. Vou deixar uns quatro ali guardado. Porque a gente precisa dar de presente para alguém. Esse vinho aqui eu vou colocar aqui. Que é o que eu vou levar ao centro comunitário. E essas coisas aqui eu posso vender. Era isso, era isso. Vamos dormir. O bom que eu pausando essas partes aí. Que eu estou pescando. Que eu vou na mina. Que eu vou na mina. Que eu fui na mina só para pegar aquela carne de inseto. Então não é uma coisa muito importante. Não há por que gravar. Eu sei que vocês gostam de me ver na mina minerando. Eu sei que vocês gostam. Mas em relação a quando é para pegar só carne de inseto. Eu acho que não há necessidade. Então eu acabo conseguindo fazer um episódio mais longo até. Por conta disso no sentido de mais longo de dias. Mais extenso assim. Em relação aos dias. Espíritos estão aborrecidos hoje. Então eu espero que eu consiga mais cara de inseto. Tá, aqui tem uma... Um conjunto de pilhas. Uma missão da Caroline. Gostaria de comprar uma abóbora. Ok. Deixa eu colocar essa pilha aqui. A gente já tem algumas pilhas. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui para fazer... Opa, não é esse. Mais um pouco de sementes. O bom é que qualquer coisa eu posso plantar as sementes depois dentro da estufa. Que a estufa a gente está quase terminando. Acho que a gente termina hoje, na verdade. Então eu posso plantar dentro da estufa. Ó, com esses aqui a gente pode fazer mais sementes ainda. Lembrando que eu estou fazendo mais essas sementes mesmo por conta do centro comunitário. Que eu preciso de... Cadê? Preciso de ameixa selvagem. Então tá meio dificilzinho. Deixa eu pegar o balde de leite. E eu vou... Ver aqui as plantações, como elas estão. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, missão da Caroline... Eita, peguei um. Para abóboras. Ó, aqui ficou o milho pronto. Olha, já ficou pronto algumas coisas. Ah, teve umas que eu plantei antes, eu acho, né? Tem um pouquinho aqui. Ok. Cuidado das galinhas. Aquelas coisinhas ali estão quase prontos também. Acho que no último dia da estação eles vão crescer. Deixa eu pegar aqui tudo. Pena de pato, ovo. Tem de tudo aqui, né? Quero ver se agora no inverno eu dou mais uma arrumada nessa fazenda. Por enquanto eu não consegui arrumar muito. Tô priorizando ali terminar o santo comunitário o mais rápido possível. Então eu não consegui fazer muitas coisas do que eu gostaria. Mas logo, logo a gente já consegue. Quero ver cortar essa grama aqui toda. Daí eu quero fazer mais três galinheiros, uns três celeiros também. É muita coisa que eu quero fazer ainda nesse save. Eu acho que esse save é um dos maiores que vai ter em relação a ter animais e tudo mais. Eu tenho um save da fazenda da praia que eu uso lá na Twitch, né? E ela é bem grandona também. Tem bastante coisa em relação aos animais. Só que essa daqui eu acho que vai ser maior ainda do que aquela outra. Não sei ainda. Tô pensando. Mas pelo andar da carruagem eu acho que sim. Tá, deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu guardar isso daqui. Aqui. Esse vem aqui. Não, esse aqui eu posso pegar até pra já colocar pra fazer semente. Deixa eu ver. Esse, esse, esse. Esses aqui dá pra vender. Esse aqui eu vou guardar. Esses aqui eu vou guardar também. Ok, ok. É pra fazer coisa de milho. Não sei se dá um dinheiro bom, mas coloquei ali, né? Colocar isso aqui. Isso aqui. Essa aqui é geléia de quê? Geléia de oxicoco, ok. Coloca essa aqui. Tem abóbora guardada. Acho que não, hein? Acho que se eu tinha uma eu levei pra algum lugar, se eu não me engano. Mas se eu não me engano tem abóbora plantada ali. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. É, daqui não tem nada. Depois eu vejo se eu tenho abóbora plantada. Deixa eu pegar o vinho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de carne. Ah, eu tenho bastante carne de inseto. Eu quero fazer mais... Mais iscas. Que eu quero pescar também. Tem aquela missão do William. A missão do William tem que terminar hoje. Então seria interessante eu já pescar esses peixes. São... Onde que é? O híbrido, né? Tem que ser em rio. Então eu posto na parte de baixo ali pra ver se tem alguma coisa. E tem o coiso do centro comunitário que eu quero terminar. Ficar com a estufa pronta logo. Se eu não me engano esse que falta é o da estufa que eu tô levando o vinho. A gente tá com 16 mil. A gente podia também... Ó, tem mais missão aqui. Jesus amado. Demécio, o que que ele quer? Uma espécie invasiva de caranguejo está habitando a mina local. Abenaçando a vida selvagem. Essas criaturas são conhecidas por se desfartar com pedras. Pago alguém para abater 5 delas. Interessante. Deixa eu vim aqui comprar as farinhas já que eu preciso. Eu vou comprar, gente. Não tem como eu... Eu fabricar. Porque eu preciso de tecido. Se eu não me engano são 4 tecidos e eu não tenho nada de lã. E eu não... Fiz trigo ainda, né? Não plantei nem nada. Então por isso que eu vou comprar essas farinhas. Que eu acho que vai ser melhor pra gente. Assim, mais rápido também. Deixa eu vim aqui. A farinha é no de cima. Ok. Ó, conseguimos 5 cafés da manhã completo. Até eu esqueci de trazer os... A coisa pra mim comer. A coisa que eu come isso daqui. E aqui que é o mais importante. O vinho. A gente ganhou um barril. Deixa eu ver o que eles vão falar. Essa casa esteve vazia por anos. As árvores se mudaram para cá. E nós viemos juntos. Ok. Agora essa parte aqui já tá completa. E essa aqui é a parte da estufa. Então a estufa agora já vai ficar pronta de noite. E aqui também, ó. Já. Vai também. Ah, hoje é sexta-feira. Hoje tem o vendedor ambulante. Eu tinha esquecido desse detalhe. Não sei se eu vou conseguir ir na mina hoje. Porque eu quero ir no... Eu tenho que pescar os peixes híbridos. E eu tenho que ir na vendedor ambulante. Ver se não tem alguma coisa interessante. Só que eu gastei quase todo meu dinheiro já. Deixa eu vir aqui por baixo. Opa. Achei umas coisinhas aqui. Mas tudo bem. A gente ainda tem seis mil. Então dá pra comprar algumas coisas. A gente não tem nada por aqui. Pensando, pensando no que fazer. Eu acho que a gente vai conseguir terminar o centro comunitário bem no comecinho do inverno. A gente só não termina antes. Porque a gente não consegue aquelas coisas do inverno antes, né. Que é realmente o inverno que consegue. Tá, deixa eu ver aqui. Tem baiacu, repolho roxo, tulipa. Olha o salmão híbrido. Só que a gente precisa pescar. Então não é, né. Espantalho. Não tem nada. Baiacu. Acho que a gente não precisa de baiacu, né. Esse daqui. Não. Precisa de carpa escorpiônica, polvo e peixe bolha. O peixe bolha a gente pode pegar no inverno também. Então não tem nada que a gente queira aqui. Nada de interessante. É, vai ficar assim mesmo. Eu tenho que pescar o salmão híbrido. O salmão híbrido a gente pode pescar no rio. Pode ser tanto dias de chuva quanto dia... De sol. Então hoje eu vou tentar pegar ele. Porque ele é da... Acho que das seis. Deixa eu ver aqui. Tinha deixado certinho. Das seis da manhã às sete da noite. Então hoje eu acho que já vou tentar pegar ele. E depois qualquer coisa eu vou pra mina. Eu vou pescar lá perto do Clint. Que lá tem o carrinho de qualquer coisa. Eu vou pra mina se eu conseguir pegar os peixes, né. Deixa eu pegar isso aqui. Vou ficar pescando por aqui. E se eu pescar eles eu volto pra mostrar pra vocês, tá gente. Então até daqui a pouco. Bom gente, voltei. Consegui pegar o outro... Os peixes, na verdade. Acho que era dois salmão híbrido, né. Que pesca. Então eu tenho que falar só com ele pra entregar essa missão pra ele. Eu já vou entregar agora. Porque depois eu não sei se eu vou conseguir falar com ele e tudo mais. Mas eu vou aproveitar pra pegar esses itens, né. Que daí a gente pode vender ou guardar. Dependendo do que eu preciso ali. Deixa... Eu ver se o Willy tá aqui dentro. Tá. Sim, Willy. Terminei. Quero meu dinheiro. Obrigado. São cinco horas agora. Eu acho que dá tempo de eu passar um pouquinho na mina pra tentar pegar algumas coisas. Tentar pegar mais um pouco de cara de inseto. Porque é uma coisa que eu tenho que fazer até domingo, né. Pra terminar essa missão pra entregar pro Willy. Daí tem cutscene e tudo mais. Então eu acho que eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Daí como eu tô pausando várias vezes pra fazer essa missão. E pra fazer essa missão dos peixes também. Vai... Eu vou conseguir gravar outro dia. Então vai ser 18, 19 e 20. Já vamos dar uma adiantada mais um pouquinho nesse... Nesse save, né gente. O que eu tô fazendo? Eu tô indo sempre do nível... Vou no nível 15 e 25. 15 e 25. Pra ver se aparecem os insetos. Pra eu ficar matando eles. Aqui é mais ruim... Ah, até que foi. Eu ia falar que era ruimzinho aqui. Que era mais difícil, na verdade, de aparecer. Mas dessa vez apareceu. E às vezes quando aparece a escadinha eu aproveito pra dar uma decidinha aqui. Vejo se não tem nenhum bicho. Nenhum item interessante. Eu tenho aquela missão que eu peguei do Demetrius também. Pra matar os caranguejos. Então eu vou tentar ver se acho eles por hoje. E bom, eu vou ficando aqui. E daqui a pouco eu volto pra... Ver se eu consegui pegar todas essas caras de insetos. E voltar pra fazenda. Bom, gente. Voltei e não consegui terminar essa missão aqui. Faltou 9 ainda. Infelizmente não deu tempo de pegar todos. Porque não tinha muito monstro nem nada. Não tava vindo muito bicho. Depois que eu matei aqueles ali. Parou de vir um resto, né. Não veio mais nada. E aquele dos caranguejos eu também não consegui fazer. Não consegui matar nenhum. Vou ter que vir na mina mais uma vez pra terminar aquela missão. Isso é muito chato. Eu não gosto de ter que ficar vários, vários dias. Ter que fazer uma missão. Só que infelizmente essa missão. Ela não deixa a gente pegar os itens que a gente tem aqui. Pra colocar lá pra... Pro Willy, né. A gente tem que realmente pegar os itens novos. Fazer o que, né. Deixa eu vir aqui. Eu vou guardar esse salmão. Guardar esse troço aqui também. Esse aqui eu vou colocar aqui no lado. Vai ser uma hora. Acho que dá tempo de fazer tudo que eu quero. Pega isso. Coloca aqui. Pega isso. Coloca aqui. Acho que esses itens aqui todos dá pra vender. Vende, 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 vende. Vende, vende. Aqui, 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 aqui. Ok. Espero que amanhã pare chovendo. Tá dois dias chovendo em seguida aqui. Ó, finalmente, a gente já vai ter a estufa. Infelizmente, eu não tenho aspersor de Lidia pra colocar lá dentro. Mas vou ter que fazer alguns aspersores comuns, eu acho, pra tacar ele lá dentro mesmo. Lucro total 5.592. É um lucro muito bom. Ó, hoje tem sol, finalmente. Chuva é proibição do tempo amanhã. Amanhã vai ter sol arado. Opa. E os espíritos estão neutros hoje. Tem que terminar aquela missão do coisa hoje, que já é sábado. Ó, as frutas ficaram prontas também. Chuvinha aqui, cadê? Aqui. Como que eu vou ter bastante dessas troças aqui pra plantar. Ó, teve alguma coisa que morreu por conta da chuva. Isso ocorre de vez em quando. Ó, aqui já tem 20, eu acho. Acho que são 20, né? Aquário. Não, oi, pera. Aqui. É 20, ali já tem 20. Já tá bom. Esses aqui eu vou vender. Vou vender até os cogumelos comuns. Eu tava fazendo mais cogumelo daqueles ali, mais sementes daquelas ali, só pra... Deixa eu fazer só mais esse daqui. Eu tava fazendo só por conta da missão, mas eu já consegui ali. Chocou... Opa, não é aqui, não. Colocar isso aqui. Pegar o balde de leite. Gente, eu vou pedir pra vocês, novamente, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui, mas se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações e deixe comentários. Não esqueçam de me seguir lá na Twitch, que é lá que eu faço as lives, tá? Tô tendo live quase todos os dias. Tem a programação tudo certinho lá no site. É só vocês darem uma olhadinha. Não esqueçam que quem quiser fazer a atuação, os links estão aqui na descrição. E agora eu também aceito o Pix. Agora estufinha também, pra gente poder começar a plantar coisas ali dentro. Deixa eu ver aqui embaixo como é que tá a situação. Esse aqui não cresceu ainda, aquele lá cresceu. Nossa, esse aqui deu uma fruta só. Ok, deixa eu vir cuidar das galinhas. Deixa eu botar a coisa aqui primeiro. Aí, só ovo grande. A gente pegou muita missão por esses últimos dias, hein? Deixa eu cuidar das vacas. Esse porco não cresceu ainda. Ele demora bastante pra crescer. Se eu não me engano, é em torno de 10 dias. Eu tinha falado uma semana, daí me corrigiram falando que era 10 dias. Às vezes, assim, 7 ou 10 dias é muito demorado. Ainda mais pelo preço que a gente paga nele, ele devia vir grande já. Começar a produzir logo. Deixa eu colocar esse aqui aqui. A palialha já ficou pronta. Opa. Desculpem aí pelo barulho, gente. Achei que meu celular tava no silencioso, mas não estava. Deixa eu pegar essas palialhas aqui. Colocar tudo pra vender. Vou colocar aqui pra fazer mais também. Tem bastante, ainda bem que pegar. Opa. Fiquei errado. Ok, achei que dá pra vender tudo, né? Tá. Aqui já tem 20. Espero que dê pra usar de coisas diferentes, né? Porque senão eu tô ferrado. Então eu já vou aproveitar e vou tentar levar agora lá pro centro comunitário. Agora vai faltar só a trufa, o peixe e... Ó, tem mais um ali em cima. E o outro eu não sei o que que é. Deixa eu ver. Aqui é os recursos do inverno, o peixe, o dinheiro. E aqui eu vou colocar o outro, vai faltar a trufa. Faltou, praticamente vai ficar faltando um de cada, né? Do restante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de missão. Nossa, tá tendo missão todo dia aqui. O PR aqui é uma xingã. Nossa, o PR que eu vende todos os que eu tinha. Hoje não tem ninguém de aniversário. Sai bichinho. Boa. Boa também vocês. Vamos no mural de recados aqui. 20. E sobrou um ainda. Três torneirinhas. Que bom, daí a gente pode colocar lá em cima. Vai faltar aqui só a trufa. Esse aqui. Aqui o peixe. Lá, aquele do inverno. E aqui é o dinheiro que é 25 mil. Eu não sei quanto que vai dar o lucro de hoje. Mas talvez no próximo episódio a gente já consiga terminar aquele ali de 25 mil. E assim terminar de fazer o ônibus. Assim a gente já consegue ir pro deserto. Eu não tô tão... Como é que se diz? Tão ansiosa assim. Pra ir na caverna da caveira. Eu quero mais é ir mesmo. Pra poder pescar. Tentar pescar a carpa que tem lá. A carpa escorpiônica. Porque eu preciso dela pro centro comunitário. Eu vou tentar pescar ela. Só que ela é bem difícil. Então eu tô bem na dúvida. Realmente se eu vou conseguir ou não. Deixa eu ver. Ó, aqui tem torneirinha. Vou botar nessas aqui. Que daí eu já termino. Opa, aqui já foi duas. Ah tá. Aqui é só quatro. E aqui vai faltar só uma daí. Linus tá... Deixa eu dar esse troço aqui pro Linus. Que é sempre bom pra usar amizade com o Linus. Vou de novo passar na mina. Agora falta muito pouco. Acho que logo em seguida eu já consigo. Esse eu acho que de matar abóbora eu não vou conseguir. E de matar abóbora. De matar os caranguejos eu não vou conseguir não. Porque tá bem ruim deles aparecer. Não apareceram nenhuma vez. Enquanto eu tava ali terminando. Fazendo a outra missão. Então eu acho que eu não vou conseguir. Então vou tentar aqui fazer. Daqui a pouco eu volto, gente. Bom, gente. Voltei. Finalmente consegui pegar o que eu queria. Não consegui terminar aquela missão que eu tinha do Demetrius. Não achei nenhum caranguejo. Então eu não vou fazer a missão. Porque ela é bem chatinha. E achar que aqueles bichos é ruim também. Deixa eu pegar... Deixa eu ver. Botar aqui. São 100 que a gente precisa. Deixa eu pegar aqui. Na verdade deixa eu colocar tudo aqui primeiro. O que eu não preciso aqui. Esse esmeralda eu vou guardar. Esses dois eu vou vender. E aqui eu vou pegar os 100. Pra ir lá no Willy. Entregar isso aqui. Não tem que entregar pra ele. Tem que colocar num... Tipo um tamborzinho. Não sei como é o nome daquilo. No lado do... Da peixaria dele ali. E daí no próximo dia. Dar uma cutscene com ele. Ele manda uma carta pra gente. Se eu não me engano. Não sei se é ele que manda a carta. Tem uns NPCs que mandam carta. Outros não. E daí no próximo episódio então. Vai ter uma cutscene com ele. Em relação a esses itens que a gente tá... Vai ter que dar pra ele. O Willy tá aqui. Deixa eu entregar aqui pra ele. Não sei se tem como fazer a cutscene ainda hoje. Eu acho que não. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente ganhou 3 mil de ouro. Nossa, bastante. Mais lucro que a gente vai ter hoje com a Paliali. Outras coisas. Acho que vai dar um lucro bom. E no próximo episódio a gente já vai conseguir terminar o ônibus mesmo. Deixa eu sair aqui. E voltar pra ver se... Não, não vai dar. Acho que é só no outro dia mesmo. Que dá pra fazer a cutscene. Mas tudo bem. A gente espera, né? Bom. Hoje então. O resumo foi quase todo eu indo na mina. Para conseguir aqueles itens ali. Porque eu tinha que terminar até domingo. Essas missões são novas. São novas na atualização 1.5. E elas tem uma semana pra gente fazer. E é realmente meio dificilzinho. Algumas aí. Então por isso que eu dei bastante prioridade pra ela. Porque eu queria terminar antes de domingo, né? Senão a gente perde tudo o nosso processo que a gente tinha feito. E acho que era isso. Vou colocar esses itens aqui pra vender também. Ah, a gente tem a estufa, né? Agora que eu me liguei nisso. Tem aqueles itens ali pra plantar. Tem um pouco de semente antiga. Agora que eu lembrei que eu não reguei aquilo ali. Vocês sempre me avisam nos comentários, né? Tipo, ah, tu não regou as plantas. Eu esqueço. Não dá pra usar aspersor nesse troço. Fica difícil. Eu... Ah, eu já posso fazer o aspersor de irídio. Só que eu não tenho irídio. Né? Então eu teria que fazer o comum. E eu não queria gastar dinheiro fazendo o comum. Deixa eu ver o que que eu tenho lá embaixo de aspersor sobrando. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho esses dois aqui sobrando. Aqui é... Caramba, disso. Abóbora eu tenho que deixar. Berinjela eu não preciso mais. Então eu vou tirar esse daqui. Aqui é oxicoco eu vou deixar. Milho eu não preciso mais. Eu vou tirar. Esse aqui eu tenho que deixar. E esses aqui eu tenho que deixar que estão quase prontas. Então são quatro aspersores. Eu já posso plantar as frutas antigas que eu tenho ali dentro, então. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 20 frutas antigas. Não sei se eu tenho algum fertilizante de crescimento. Tem só de qualidade. Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui o regador. E eu vou plantar essas sementes, então, dentro da estufa. Eu não tenho como fazer o aspersor de iridio por enquanto. Vai ficar com esses aspersores aqui mesmo. Eu vou usar eles porque a gente já tá acabando a estação. A gente já vai ir pro inverno logo em seguida. Então não há necessidade de eu, né, fazer outra coisa. Deixa eu vir aqui. E vou ter que colocar aqui no meio mesmo. Depois, obviamente, eu vou fazer um layout mais bonitinho. Mas por enquanto vai ter que ficar com isso daqui. Ok, deu certinho aqui. E aos poucos, é claro, que eu vou aumentando essa plantação aqui. Porque daí eu vou ter essas frutas aqui que vão crescer. Vão demorar, obviamente, pra crescer mais. Vou ter elas. E também tem aquelas da rua lá que estão produzindo. Ok. Opa. Nesse espaço aqui eu podia plantar aquelas de outono, né. Aproveitar e já plantar aquelas de outono. Porque é uma coisa que vai dar um lucro pra gente, né. Mesmo que a gente não precise, eu já fiz aquelas sementes mesmo. Tá, eu vou plantar um pouco. E o resto eu vou deixar guardado. Porque se eu não me engano, depois a gente tem uns itens que a gente tem que fazer com essas sementes aqui. Deixa eu vir aqui ligeirinho. Terminar de usar todo esse espaço aqui, né. Aproveitar. Aqui. 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 E aqui. Ok. O resto eu não vou plantar porque eu não quero ficar vindo aqui regar. Sinceramente, né. Vocês sabem que eu sou bem sincera com vocês. Eu não quero ficar vindo aqui regar. E eu vou guardar pra casa o que a gente precisa. Se não me engano, a gente tem algum item que a gente tenha que fazer com sementes de outono. Alguma coisa assim. E eu vou guardar principalmente em relação ao 100%. Que tem aquela missão de a gente ter que fazer todos os itens, né. Ali tá tudo certo. Ok. Deixa eu já ir dormir. E encerrar esse episódio. Que pra vocês tá com poucos minutos. Mas agora a minha demora mais de uma hora pra gravar. Deixa eu ver. Nosso lucro total de hoje foi muito bom. Foi 9.295. Um lucro assim, ó. Excelente. Deixa eu ver quanto dinheiro que a gente ficou. Ficamos com 24 mil. Ai, a gente precisa de 25. Mas então, isso quer dizer que no próximo episódio a gente já vai conseguir o dinheiro. Porque a gente vai ter algumas coisinhas pra vender, obviamente. E vamos conseguir fazer ali o ônibus e começar a ir pro deserto, tá gente. E bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui mais se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe comentários. Que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.